Amor e amizade na tela não significam o que existe na vida real. No entanto, alguns atores são tão talentosos que sabem dominar a animosidade. Ao mesmo tempo, fora do set, eles tentam evitar ver seus companheiros de trama. Acontece que muitos artistas têm uma relação bastante complicada. Nós aqui do canal Diogando amamos filmes. Estamos sempre interessados no que acontece nos bastidores de produções famosas. Desta vez, preparamos uma seleção de atores que não se suportavam na vida real, mas foram forçados a atuar juntos. E às vezes, tiveram até que interpretar amor e paixão na tela. Mas primeiro, galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram, caso vocês queiram ter um contato mais próximo comigo. e deixem alguma sugestão de vídeo. Então é isso, galera. Vamos lá. Número 1 Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall O elenco da série Sex and the City não mudou ao longo dos seis anos de sua existência. Mas durante este tempo, houve conflitos entre as protagonistas. O pior foi o desenvolvimento da relação de Parker e Cattrall. Em grande parte devido aos altos cachês que Sarah Jessica recebeu por desempenhar o papel do personagem mais popular da série. Número 2 Bill Murray e Lucy Liu O trabalho conjunto de Murray e Liu no set de As Panteras não ia bem desde o início. Murray não estava satisfeito com as habilidades de atuação da sua colega. Ele interferia nas cenas, aconselhando como ela deveria atuar. Devido aos desentendimentos, as gravações foram suspensas várias vezes para que os atores pudessem se acalmar, superar a hostilidade e retomar o trabalho. Número 3 Lars Von Trier e Bjork Conflitos podem surgir não apenas entre atores, mas também entre atores e diretores. Foi exatamente o que aconteceu entre Lars Von Trier e a criatura Bjork no set do filme Dançando no Escuro. No final do trabalho, Bjork até parou de cumprimentar o diretor e depois o acusou de assédio. Von Trier, por sua vez, reclamou que a atriz foi pouco formal e não era pontual, dizendo que ela se permitiu desaparecer do set por vários dias. Número 4 Terry Hatcher e Marcia Cross A relação das esposas desesperadas, entre aspas, na vida real não era tão atraente quanto parecia em Desperate Housewives. Terry Hatcher quase imediatamente formou relações tensas com todo o elenco de protagonistas, mas a maioria dos conflitos surgiu com Marcia Cross. No entanto, os desatendimentos não impediram que as atrizes se apresentassem juntas e com sucesso durante as oito temporadas da série. Número 5 Alyssa Milano e Shannon Dorrit A série Jovens Bruxas nos anos 2000 foi um sucesso. As protagonistas estavam no auge da sua popularidade. Mas mesmo a fama não impediu que Shannon abandonou o projeto. No final da terceira temporada, a relação entre ela e Milano chegou ao limite. Além disso, a atriz estava insatisfeita com o desenvolvimento do enredo. Como resultado, ela foi demitida e substituída. Número 6 Robert Downer Jr. e Terrence Howard Antes das filmagens, os atores eram amigos. Mas no final desse trabalho, eles praticamente pararam de se falar. Além disso, após o lançamento da primeira parte do Homem de Ferro, Howard foi demitido, apesar de ter que aparecer nos filmes da sequência. Ele culpou o Downer Jr. por isso, que exigiu um aumento em seu cachê. O estúdio aceitou suas condições à custa de outros dos atores, dispensando parte do elenco. Número 7 Ryan Reynolds e Wesley Snipes A filmagem da terceira parte do filme Blade, o Caçador de Vampiros, foi uma das mais complicadas. Wesley Snipes se recusou a falar com seus colegas, manteve a comunicação com o diretor através de anotações e apareceu apenas para filmar os close-ups. O pior de tudo foi o relacionamento com o ator Ryan Reynolds. No final, o diretor chegou a separar os dias de filmagem dos atores para evitar uma briga. É, nesse caso aí, quem estava errado totalmente era o Wesley, né? Estava querendo dar uma de estrela. Número 8 Tommy Lee Jones e Jim Carrey A relação desses atores também não evoluiu da melhor maneira. O problema não foi um conflito isolado, mas uma hostilidade geral. De acordo com as palavras de Carrey, Lee Jones simplesmente não gostou da sua imagem teatral cômica. Os atores apenas fizeram o trabalho em conjunto no filme e tentaram não se encontrar no set. Número 9 David Duchovny e Guilherme Anderson Arquivo X permaneceu nas telas por tanto tempo que a relação dos principais atores mudou radicalmente. Duchovny confessou que às vezes não conseguia nem olhar para sua parceira na série, já que eles estavam muito cansados da interação constante. Mas aparentemente, após o término das filmagens, o relacionamento melhorou. Caso contrário, dificilmente eles teriam concordado em atuar na sequência da série. Número 10 Jerome Flynn e Lena Heddy Os espectadores atentos notaram que durante todas as temporadas de Game of Thrones, esses atores nunca apareceram juntos na mesma cena. A razão para isso está em uma briga antiga. Heddy e Flynn não apenas não se falam, como se recusa a permanecer na mesma sala. Portanto, o roteiro da série teve que ser retocado, eliminando todas as cenas conjuntas. Número 11 Tom Hardy e Shia LaBeouf Devido ao temperamento impulsivo de ambos os atores, seu relacionamento no set de os infratores várias vezes se tornou um conflito. No final, eles chegaram no limite quando Shia foi pra cima de Hardy para brigar com ele. O ator afirmou que seu comportamento foi provocado pelas chacotas de seu colega. E aí galera, o trabalho dos atores é cheio de decisões difíceis, já que é um absurdo rejeitar um bom papel apenas por causa da hostilidade em relação a um colega. Você já teve que esquecer um relacionamento complicado por uma causa comum? Conta aí pra gente nos comentários. Fique à vontade pra compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei nesse vídeo. Até a próxima. Fui! 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 Fui!